Ela Dormiu Era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Não mandarei Cinzas de rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Há um tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Naquele amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira 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 No calor dos meus braços A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira